Desde o princípio, quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Mas quando o céu abriu meu, o seu encontrou Sabe que eu não me lembro de mim Sou o que buscava, mas eu E não me lembro de mim, o mundo me esperou Então eu cheguei, só que eu não me lembro Eu, 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 eu E já não podia resistir Eu, 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 eu não me lembro de mim Eu, 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 eu E quando onde eu estava, percebi Que eu pari de Teu amor Era um pra mim Como um susto louco e dois E o meu silêncio Me chamava da tia, mas pra Ti Sabe o que me levava em mente Sabe o que buscava mais de mim E muito tempo me esperou E quando eu cheguei Sabe o que me levava em mente E quando eu cheguei 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 E quando eu cheguei